O Vitória sofreram um pouco normal depois da depressão de perder a Copa do Brasil e nós temos imagens exclusivas de um barraco que teria acontecido no treino do Vitória. Conta pra gente que história é essa, Matheus, que você separou sobre o time do Vitória? Pois é, é destaque também no Correio, você estava falando das manchetes criativas do Correio. Em uma palavra, curto e grosso, o Correio definiu a situação. Esquentou. E realmente o clima esquentou lá no Vitória, o Correio tem as fotos e nós temos imagens com áudio. Foi entre o Egídio, aquele Egídio que foi do Flamengo, passou pelo Fiqueirense também, isso, lateral esquerdo, e o técnico Toninho Cecílio, que substituiu o Ricardo Silva, tem pouco tempo no Vitória, logo depois do fim da Copa do Brasil, o Toninho Cecílio assumiu, ele era do Grêmio Prudente, foi jogador, convocado pelo Falcão, logo depois da Copa de 90, foi diretor do Palmeiras também, e o Toninho Cecílio já chegou com um discurso de quem manda ele, não admite determinadas indisciplinas de jogadores de futebol, e foi o que aconteceu, o Egídio ficou no banco de reservas na partida contra o Corinthians, ficou na bronca, fez beijinho, como se diz, e olha só o que aconteceu no treino de ontem, vamos ver. O que eu disse é você? O que eu fiz é faço isso, você para de história, para de história, o que deu? Não sabe quando eu pego? Não sabe quando eu pego de bola? Para de história, não, para de história, não, não é vestiado não. Vai desdobar, o caralho, e você vai ter que estar dentro de um negócio que você está fora, mas o que você está grande ou está fora? O que é que joga comigo, tá dentro ou tá fora? Em cima do mundo, não fica. Pra mim tá. Pra mim tá, filha mais, precisa mais, precisa mais. Todo mundo fica estudando, tomando o gol do jeito que to meu lado. Ou a gente joga mais cedo, dá uma chegada nos caras e começa a jogar que nem lá, ou vai se f***. Vai se f***. Vai ser do meu jeito. Vai ser. Agora fica disminando, a gente não parou mais jogando. Agora tem 7 minutos. Vai. Eu tô vizendo. Vai precisar de nada. E vai acontecer. E eu vou mudar a hora que eu quiser. Até o achatinho que eu quero, que eu gosto. Pelo melhor que tá em forma. Tá em forma, treinando que vai ajudar. Eu não vou mais, eu não vou maisoringa. Eu não vou mais línguas. Eu não vou�ê. Eu não aguento mais dinheiro. Eu não sei, tá. Currently eu não aguento mais imporatura. Pois é, foi uma bronca no Egídio, foi uma bronca no Egídio, mas acabou espalhando pro time todo e o clima ficou quente. Ô Matheus, como diria Paulo Sala Vasconcelos, é uma bronca de almanac, né? Foi aquela bronca... Eu não sei, eu quero ouvir o que a bancada pensa, porque parabéns ao pessoal da TV Bahia que conseguiu captar um momento raro. Não é sempre que a gente vê o jogador, o treinador... Jornalisticamente o trabalho é irrepreensível. É irrepreensível, num momento de verdade, a gente tá acostumado a vê-los na... Só o registro aqui rápido. Diga. Imagens do cinegrafista Marcelo Xavier, que teve a percepção de sentir ali que o negócio tava pesando. Que a chave esquentou. Também deu um... Pois é, o operador de áudio deu um grauzinho ali pra aumentar. Parabéns ao repórter cinematográfico, porque ele foi repórter ali, né? Marcelo Xavier e ao operador de áudio, que tiveram a sensibilidade jornalística de captar esse áudio. Porque, Zorino, a gente tá acostumado a ver os jogadores, os treinadores, quando eles vestem a roupa da entrevista coletiva e fazem um discurso que nem sempre é o que eles pensam de verdade. Tivemos a chance de ver o que realmente o Toninho Sicílio pensa sobre alguns jogadores do Vitória. Eu diria Toninho Titílio. Toninho Titílio. Não, eu fiquei impressionado com esse flagrante, né? Réio, você pegava com esse áudio, né? Você podia ter os movimentos e tal. Eu fiquei rápido. Quer dizer, eu não sou especialista. Eu sou especialista em assuntos gerais, né? Como todo jornalista. Não sei o que é que o Lédio pensa. Mas eu nunca... não tinha visto. Não me lembro de uma imagem tão forte quanto essa, esse diálogo, né? E é legítimo? É um jornalismo legítimo quando você, sem ser convidado, capta uma sonora como essa? Porque a gente não foi convidado a filmar aquilo, né? Nós fomos... a TV Bahia, no caso, foi lá e se intrometeu. Apurou, mostrou um acontecimento, um fato, sem ser convidada. Eu acho que sim. Isso não é um pouco aquela teoria do Dunga de que é uma coisa privada do treino, é público. Estava aberto, a imprensa estava ali e a imprensa trabalhou. Não houve nenhum tipo de violação a... Não está nem dentro do vestiário, né? Não, o Muro não invadiu porta, não fez nada. Você estava ali, você estava convidado a entrar, né? Perfeito. Apenas captou o áudio. Matheus, belo trabalho da TV Bahia.